Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo seu interesse no nosso pacote de vídeos de treinamentos de futebol. Eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador como é que você vai acessar esses vídeos e quais são alguns deles. Então vem comigo na tela do meu computador. Você vai entrar na página Futebol Top Expert, você vai receber um login e senha, e aí você vai entrar aqui, vídeos curtos, com tipos de treinamentos de futebol, você vai acessar aqui essa plataforma Green. E aqui tem alguns tipos, alguns vídeos com tipos de treinamentos. Eu vou colocar só um aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de como são esses vídeos. Então aqui, por exemplo, é um aquecimento da equipe, é um aquecimento com movimentação articular e também com mini-jogos, com passes. Existem outros vídeos aqui também, como vocês podem ver aqui na tela. Por exemplo, 4x4x4, com apoios internos e externos. E também outros tipos de treinamentos, mini-jogo do pós-de-bola. Enfim, são vários treinamentos que vocês vão poder acessar dentro desse pacote de vídeos que nós estamos oferecendo aqui para você, dentro da nossa plataforma Green. Futebol Top Expert. Então se você tem interesse nesse pacote de treinamento de futebol, clica no link que vai estar aqui embaixo dessa página e adquira agora, e entre diretamente já na plataforma Green. Ali você vai ter condições de poder pagar em boleto bancário, você vai poder fazer PIX, você vai poder fazer também no cartão de crédito ou de débito. Agora fica a seu critério, é só clicar no botão que está aqui embaixo e vem com a gente para poder descobrir mais novos tipos de treinamento de futebol para a sua equipe. Se veja lá!